Chega Tá valendo só aí? Daqui a pouco que eu venho no Youtube Vem sim, vamos te pegar Oi, que sube E da mulher até que eu acabei de chegar Oi, que sube E da mulher até que eu acabei de chegar E da mulher até que eu acabei de chegar E da mulher até que eu acabei de chegar Oi, que sube Pra gente comemorar Porque essa linha acabou de ser Agora eu sou Eu sou a pessoa que me deu E como eu sou a pessoa que me deu Pra gente comemorar Eu vou ter essa linha da papai Olha isso aí, gente Chega, velho, velho Vamos ver Vamos ver Só testa daqui, hein Daqui a pouquinho É, só pra esquerda, viu, gente Só finalizando aqui Mas já vai passar no canal Vamos até embaçar Só pra isso Beijo, minha gente Prepara o uísque aí, prepara o chá Eu vou tomar chá Vamos tomar chá